Ceder a corrupção. Por exemplo, tem algumas pessoas aqui, que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais, e elas vão me ajudar a pagar as contas que ficou na minha campanha de prefeito, que eu vim de 675 mil reais na campanha. Elas vão ganhar mais pra isso. Ah, isso é devolver salário, isso eu tô chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta e eu faço o que eu quiser. Isso são simplesmente algumas pessoas que eu confio, e que participaram comigo em 2016, e vocês que eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado, eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70, e eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Então eu não considero isso uma corrupção, porque isso é algo que pode até, não é segredo, não tem problema ninguém saber, é pessoa que quer abrir, que eu entendo que a hora que eu conversar vai se dispor a me ajudar, porque eu não acho justo, por exemplo, o Mário vai ganhar 10 mil, eu vou ganhar 25, não é líquido. Só que o Mário, os 10 mil, é delíquido, eu dos 25, 15, eu vou usar pra pagar as díquidas que ficou em 2016. Não é justo, entendeu? Então, por que eu tô falando isso? Naquilo não me corromper, eu não vou admitir cargo fantasma em nenhuma hipótese. E se eu tiver a esquerda colocada contra a parede, eu não tô fazendo nenhuma questão desse mandato, pra mim hoje, denunciar é uma coisa tão natural, se amanhã vier uma decisão do Justiça, o André perdeu o mandato. Você sabe o que é que eu entrizei? Se eu me limitou.